Na Lunda Norte, alguns cidadãos implicados na venda ilegal de apartamentos foram julgados e condenados. O Tribunal Provincial ditou a pena maior para Santos Movuma, antigo técnico informático da Imogestim, que vai ficar oito anos na cadeia. Ficou provado pelo Tribunal que o réu Santos Movuma, ex-funcionário da Imogestim, vendeu de forma ilícita 16 apartamentos na centralidade do Mussung, a preços de 400 a 550 mil quanzas. Por isso, o réu foi condenado a oito anos de prisão maior por crimes de peculato, falsificação de documentos e burla por defraudação. Este tribunal entende condenar o réu Santos na pena única de oito anos de prisão maior, 48 mil quanzas de multa, 150 mil quanzas e 150 mil quanzas de taxa de justiça. Pedro Mucuna, que também é conhecido como bem-vindo, e André Colonga, também é conhecido por André, suficientemente identificado nos autos, condenam ambos na pena de três anos de prisão maior e 150 mil quanzas de taxa de justiça. Enquanto que os correus Justino Paulo Tiago, Joana Schella, Roque Eduardo e Diniz dos Santos, igualmente indiciados no processo, julga adequado aplicar aos mesmos a pena de dois anos de prisão a cada um pelo crime de corrupção ativa. Acresce as penas a aplicar 50 mil quanzas de taxa de justiça. Para o Ministério Público, Aquilo que estava na nossa expectativa, porque efetivamente todos os factos que foram narrados foram provados, então não temos muito o que fazer. Relativamente aos outros dois que vieram cá sendo acusados de associação criminosa, nós vamos recorrer, porque o nosso entender não se provou durante as audiências de produção de prova, este mesmo facto. Constitucionalmente, o reu Santos movou, mas ainda goza do princípio da presunção da inocência, porquanto antes de oito dias após a aprovação da sentença, essa sentença ainda é sujeita de recurso. Já os familiares consideram justas as penas aplicadas. Houve uma ilegalidade na aquisição das casas, e portanto decidiu-se bem para a restituição das casas ao próprio Estado. O Tribunal decidiu que as residências adquiridas por estes serão devolvidas ao Estado.